E no Sertão do Estado, Petrolândia é conhecida como a capital do coco, uma produção que estimula a economia do município e o turismo local também. O município de Petrolândia tem se destacado no turismo que vem crescendo dia a dia e que movimenta setores da economia da cidade. Quando eu venho visitar meu irmão, a gente procura sempre dar um pulinho em cada lugar. E é muito bom porque é um passeio que dá para fazer em família, sossegado. Sim, dá sim, tranquilo, seguro. Nós que trabalhamos com turismo, de fato, é muito pertinente saber que as pessoas que estão vindo pela cidade vêm conhecer a principal rota que é Petrolândia, Igreja e Ilha de Raha e sobretudo enaltecer a nossa história. Durante as férias de janeiro, nos finais de semana, a ocupação desse hotel atinge mais de 90% de reserva. Há esse desenvolvimento econômico, sim. É o que eu digo sempre para os nossos amigos empresários, que isso é uma ação para todos. É o desenvolvimento econômico junto com o turismo, trazendo prosperidade para a Petrolândia. Petrolândia, no sertão pernambucano, conhecida pelo turismo, pela piscicultura, mas principalmente na produção de coco. O município é reconhecido no estado como a capital do coco. Para se ter uma ideia, aqui de Petrolândia por dia, são comercializados mais de 500 mil cocos. Esses dados foram informados pelos produtores da região, que se enche de orgulho ao trabalhar com esse produto que chega em vários estados do Brasil. Em vários pontos da cidade, dá para ver diversas plantações de coco. Na cidade, tem até fábrica que fornece cocos para São Paulo, Santa Catarina, entre outros estados do Brasil. Essa empresa se destaca na produção de água de coco, tudo 100% natural, sem a utilização de conservantes para aumentar a durabilidade do produto. Ela fornece produtos tanto para as cidades de Pernambuco, quanto para o Maranhão. Uma pequena fábrica, mas graças a Deus tudo em dias, e o coco 100% natural. Hoje nós trabalhamos aqui com oito funcionários. Para quem começou com um, hoje está com oito. Graças a Deus e estamos aí. No processo de envase, é necessário todo o cuidado, desde o momento em que os cocos chegam nos caminhões. Eles passam por pelo menos quatro lavagens com água limpa, para garantir a qualidade do produto. Essa parte aqui é mais para corte, a gente lava aqui, deixa enxugar aqui uns 10, 15 minutos para o coco ficar sequinho. A gente começa a cortar, enche essas panelas, passa para cá. Mas além disso, muita atenção ao cortar o coco com facão. Tem que ter atenção, se não, o cara se aposenta mais cedo. Por conta da grande procura, Laurindo pensa em ampliar o negócio e sair do aluguel para um espaço próprio. Além de contratar mais pessoas para atender a crescente demanda pela água de coco. Se Deus quiser, vamos para o nosso local para gerar mais emprego ainda. Assim, Petrolândia, a cidade do sertão, passa a fornecer produtos de qualidade para outros estados, concretizando o sonho de um povo trabalhador que se orgulha de suas conquistas e de esse medo. Sertanejo, sim, senhor! Tchau! 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 Tchau!